Fala galera, meu nome é Leandro Realista e no Cactofobia de hoje vai rolar a análise finalmente de Vingadores, a Era de Ultron. Esse vídeo é mais uma parceria com o 7HC no ar e com o canal central HQs do Fernando. Aliás, rolou uma prévia do filme lá, vai ter o link aqui na descrição pra vocês e aqui do lado. Bom, Vingadores, a Era de Ultron, pra mim o melhor filme da Marvel disparado junto com Capitão América 2 e Guardiões da Galáxia. Ele é maior em tudo em relação ao primeiro Vingadores, em proporção, em ameaça, em roteiro, em ambição e em tempo de duração. O filme dura 2 horas e 40. Bom, o filme começa com os Vingadores recuperando o cetro do Loki e o Tony Stark junto com o Bruce Banner começam a estudar a tecnologia por trás daquele cetro. E eles acabam criando o Ultron, uma inteligência artificial que tem como principal objetivo a paz mundial. Só que é aí que começa o problema. O Ultron chega na conclusão de que, pra se obter a paz mundial, ele teria que exterminar a humanidade, que é o principal problema do mundo. Esse é basicamente o resumo da trama. E eu vou confessar pra vocês que eu tinha medo desse vilão, porque eu não achei que eles fossem conseguir sustentar o filme inteiro em cima desse vilão. Eu nunca fui muito fã do Ultron nas HQs e muita gente nem conhece ele. Mas a maneira como eles introduzem e como eles desenvolvem o personagem gera um perigo enorme, de proporções muito maiores do que no primeiro filme. Então o maior mérito deles é conseguir conduzir essa trama de maneira que te prende do começo ao fim, observando o desenvolvimento dessa inteligência artificial. E como ela cresce em relação à ameaça durante todo o filme. Não temos a apresentação de nenhum herói novo no filme, temos alguns heróis que não aparecem nos trailers, realmente. Mas herói novo apresentado fora, o Visão, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, nós não temos. E na sessão que eu vi, não teve uma cena pós-créditos, teve uma cena durante os créditos, que faz uma ligação direta com Vingadores 3, não com Guerra Civil. Bom, falando do desenvolvimento de cada personagem, eles conseguiram conduzir a trama de uma maneira incrível. E cada personagem se tornou extremamente interessante dentro desse universo da Marvel. Cada um dos Vingadores tem a sua história extremamente bem desenvolvida durante esse filme. Claro, aqueles sem o filme solo, como Capitão América e como Homem de Ferro. Temos um Homem de Ferro muito mais bem interpretado pelo Robert Downey Jr. Eu diria que é o melhor papel dele como Homem de Ferro disparado, porque ele começa a mostrar as incertezas e inseguranças do Homem de Ferro dos quadrinhos. Por quê? O que acontece? Nas histórias da Marvel no cinema, o Homem de Ferro sempre foi muito seguro de si e de suas atitudes. E nos quadrinhos ele sempre se mostrou um homem seguro, cheio de incertezas e inseguranças. E eu nunca tinha visto isso no universo cinematográfico até agora. Temos o Capitão América no melhor papel dele também, assumindo o manto de líder dos Vingadores, batendo no peito e chamando a responsabilidade pra cima de si, e muito mais incisivo em suas ações. É o Capitão América muito mais próximo dos Supremos do que aquele Capitão América coxinha do primeiro filme dos Vingadores. Temos o Thor, uma participação muito importante pra trama do filme. Ele aparece menos do que no primeiro Vingadores, só que as atitudes dele influenciam diretamente no desenvolver da história. E temos o relacionamento entre a Viúva Negra e o Hulk, que ele é apresentado pra gente no começo do filme, e é desenvolvido durante toda a trama, crescendo e amadurecendo junto com a história. Ficou muito interessante ver essa relação entre esses dois personagens. E ainda temos uma apresentação do passado da Viúva Negra, dos treinamentos dela na Rússia. É uma coisa bem rápida, mas que agrega muito ao conteúdo do filme. E o Gavião Arqueiro, que praticamente virou um protagonista do miolo desse filme. Tivemos um foco muito grande nesse herói, que tinha sido totalmente menosprezado no primeiro filme, e descobrimos um pouco mais sobre a origem e sobre a vida civil do Gavião Arqueiro. Sobre sua família, entre muitas outras coisas. E aí caímos nos três novos Vingadores. Começando pelo Mercúrio, que tem uma participação pontual, mas que funciona muito bem dentro da trama, dentro das cenas de ação. Ele é um personagem bem engraçado, mas que não se compara ao Mercúrio de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E agora eu vou falar dos meus dois personagens favoritos desse filme disparado. Começando pela Feiticeira Escarlate. Eu não tinha gostado muito da atriz, vou ser sincero. Mas a maneira como eles introduziram ela, a movimentação dela, que é totalmente diferente de todos os heróis, e esse miticismo que eles introduziram nesse filme, tornou ela um dos personagens mais legais e vai ser a favorita de muita gente, eu tenho certeza. Ela introduziu um lado meio sombrio, que eu acho que vai ser muito bem explorado no próximo filme do Doutor Estranho. E a movimentação dela é meio travada, meio de filme de terror, você sente o perigo, você sente que ela é uma bruxa mesmo. Eles conseguiram construir muito bem a personagem. E agora a melhor coisa que o Ultron fez nesse filme, o Visão. Ele tem uma introdução incrível, ele é desenvolvido desde o começo do filme, o personagem, mas você só percebe isso na hora que ele aparece, na hora que ele é introduzido na cena. Eles justificaram muito bem a introdução dele no universo Marvel, conseguiram dar uma origem muito satisfatória e incrível. Eles resolveram muito bem essa introdução do Visão no universo. Ele é um personagem extremamente poderoso, mas também é muito ingênuo, ele toma atitudes que ele acha correto acima de tudo. E o alívio cômico dele com o Thor é incrível, galera, vocês vão ver e vocês vão rir muito porque tá muito legal. E por último temos o Ultron, esse filho do Tony Stark. Essa relação pai e filho é trabalhada ao longo do filme e ficou bem engraçado, é bem divertido. E ele tem muitas características do teórico pai. A ameaça dele vai evoluindo e vai crescendo ao longo do filme e no final do filme ela toma proporções gigantescas. Algo que eu não imaginava que seria feito desta maneira. Tinha muita gente dizendo que seria um filme mais sombrio, meio Christopher Nolan. Mas não, cara, não é um filme mais sombrio, ele é simplesmente um filme mais sério. Porque como os Vingadores já foram introduzidos, você pode explorar muito mais o roteiro e criar uma trama muito melhor. Mas a constância de livros cômicos durante toda a trama, não deixa ele ser um filme sombrio. A finalização desse filme é impecável, é incrível. É tudo muito maior e muito melhor finalizado do que o primeiro filme. Principalmente o 3D do Hulk. Você consegue ver as feições do Mark Ruffalo no rosto do Hulk. A briga do final é enorme, é monstruosa. A briga do Hulk com a Hulk Buster é incrível. E nesse filme, eles tiveram a missão de introduzir Wakanda, que é a terra do Pantera Negra. A introdução foi bem feita, foi legal, mas o Ulysses Klaw eu achei ele meio mal aproveitado. São as únicas duas críticas que eu tenho em relação ao filme. A maneira como eles aproveitaram o Ulysses Klaw, que eu não achei satisfatória. E eu achei que o filme foi um pouco grande demais. Talvez eles pudessem cortar um pouco mais, mas isso não é um problema em relação a todas as qualidades e acertos que eles tiveram durante esse filme. E agora vamos falar de Guerra Civil, porque é o que tá todo mundo querendo saber. Essa cisão ocorre? Ela acontece? E tem essa separação dos Vingadores, essa quebra? Bom, nesse filme não. Eles mostram os motivos desse enfraquecimento da equipe, mas a cisão mesmo não ocorre nesse filme. Eles vão deixar pra introduzir isso no próximo filme, que é o do Capitão América Guerra Civil. Bom, galera, não perca tempo, vá correndo pro cinema, porque esse filme é incrível. Se você gosta de Marvel, se você gosta de um roteiro bem escrito, de personagens bem desenvolvidos, assista esse filme, porque ele é muito divertido, ele é muito bem escrito e roteirizado. E eu achei que o equilíbrio entre humor, comédia e ação foi muito bem dosado. É o melhor que você pode saber! Você tem que... Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês não sabem ainda, eu tô com um projeto com o canal Central HQs, no qual vão ser três vídeos. O primeiro foi lançado no canal do Fernando, vocês podem conferir clicando aqui. E todos os links vão estar na descrição também. O segundo é esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora, que é a crítica do Vingadores 2. E o terceiro vai rolar logo menos. E nós vamos falar sobre as principais HQs pra você que curtiu o filme e quer continuar acompanhando o grupo nas histórias em quadrinhos. Se inscreva no canal pra estar sempre recebendo nossas novidades. Os últimos vídeos estão aqui do meu lado. Deixa um like aqui embaixo, porque isso é muito importante pra divulgação do vídeo. E agora é só aguardar, porque esse ano tem muita coisa boa no cinema, galera. Valeu e falou!